Bicentenário, ah tá, essa daqui mesmo, guardas comemorativas, é que tem esse site aqui Aí, Banco Central do Brasil, é essa aqui? Bicentenário Cinco reais, já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil Cinco reais Aí, Bicentenário e Independência, 1822 a 2022 Brasil É, é um, não diria que é Comic Sans, mas dá pra ver que tá perto Moeda com TCC É, não é Comic Sans, mas é uma fonte que tá passando perto Eu não achei horrível Eu não achei horrível, mas, ah, qual o tamanho dela? Tiragem inicial, cinco mil Cinco reais Diâmetro, quarenta milímetros, eu não sei, cálculo Bicentenário de Independência, tem essa aqui também, é isso, dois reais Ó, essa aqui tem até colorida aqui, ó Porra, por que que é de cinco reais não é colorida? Ué? Uai? Aí eu não consegui entender, a de cinco reais devia ter a bandeira do Brasil toda colorida, ia ser mó foda Moeda de cinco reais, moeda de dois reais Porque moeda, né, mano? Parece que é foda, né? Ah, é, esse aqui já não é 2015 Olha que da hora Cinco reais, Brasil, Salvador, 2015 Temos moeda comemorativa interessante, mano Mas é, eu só achei, tipo, caralho, quanta coisa, não dá pra ver nada, muita informação Sabe? Nossa senhora, tanto risquinho, tanta cunhagem Que eu não sei, mas essa parte colorida eu achei interessantinha Esse aqui, esse aqui é só estranho, esse aqui Porque, tipo, uma mesa lá atrás e ele olhando pra câmera Sim, estou aqui, sabe? Parece que ele tá, parece que ele só apareceu, ele passou na frente da câmera Ele passou na frente da câmera, olhando pra câmera Enquanto tirava foto da mesa Ali atrás Ele tá tirando uma selfie Não, mas parece que nem é selfie É, Dom Pedro fotobomb, não é nem selfie É fotobomb Ele só apare... Era pra tirar foto aqui dessa mesa Ele só apareceu falando Foda-se vocês Eu tô aqui Eu vou entrar no meio, se fodeu Eu e meus casas Eu e meus casas, mano Mas, ó, tem bastante moeda comemorativa Concluindo a série numismática Cidades, patrimônio da humanidade do Brasil Olinda, 2016 O fato é que isso aqui é, tipo, né Não dá pra saber como que foi a moeda mesmo Eu queria saber como que é ela impressa Ela cunhada Esgotado Não! Não, tá esgotado Não dá pra eu comprar ela Ah, tá, isso aqui é moedas comemorativas Deixa eu fechar aqui Moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016 10 reais! Mil! Mano, isso aqui deve valer muito, velho Preço de venda 1.180 reais Essas moedas aqui já é Nossa, colecionável pura Ah, ela aqui, ó Que bonitona Ela vem tudo na caixinha Ah lá Meu Deus do céu, velho Isso aí Isso aí doeu Tá duplo Tá duplo, gente Ih, meu Deus do céu Eu não sei por que que tá duplo Aqui não apareceu duplo Tá não? Tá normal É que não é duplo não, gente Ele só fica subindo O tonzinho Tá normal É do próprio texto que faz esse efeito É Não tá duplo não Uma palhaçadinha Palhaçadinha Você vai ver a palhaçadinha Você vai ver a palhaçadinha Você vai ver a palhaçadinha Que eu vou mandar Você vai ver Palhaçadinha Bem palhaçadinha mesmo Mas então Vamos ver aqui, ó 10 reais Maneiro 1.180 5 reais 195 reais 1.500 As tiragens Uma borboleta Ó Caralho, mano Grandona ainda Isso aqui é pequenininha 5 reais é grandaça Olha Bonita Bonita Pagar Os 195 reais Em moeda de 5 reais Você compra Pra pagar outra Borboleta da praia Ah, ó Legal 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 Esse aqui é 5 reais Também 195 Deixa eu pegar aqui Tem construção Esse aqui, ó Eu gostei mais da borboleta Borboleta tá mais bonita Por enquanto Esse aqui tem uma árvore 5 reais também Pau Brasil É o Pau Brasil Teatro Municipal Compro uma moeda Vou experimentar a moeda Será que ela é gostosa? Esse aqui é o que? Samba Oh, maneiro Samba Samba maneiro 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 5 reais também Samba Então Samba Brasil Brasil Futebol Brasil 1 real Ah, vem num poesinho De boxe Só socão na cara Mas é a moeda normal De 1 real Só que muda a parte de trás É isso Então são várias assim Só socão na cara, moleque Só coleção Aqui também Natação Ah, bonita, mano Ai, que bonitinho Ai, que coisinha fofa Mano O Vinícius Ai, isso aqui é muito fofo Eu tenho essa? Você tem essa aqui? Ah, mano Eu quero ter o Vinícius Eu quero ter o Vinícius É muito fofo Ele é fofinho Ele é fofinho Eu tenho a de tênis Ah, mano Vinícius fofo E tem aqui também O outro O Tom Ah, eu quero Eu quero ter Na boa Eu quero ter essas aqui Com personagenzinho O Tom Ai, mano Você tem essas duas? Vinícius e Tom É muito mais foda Muito mais Fuleco sola Nem a pau, mano Nem a pau Cartela com quatro moedas De um real comemorativo Ah, esse aqui vem o Box E o Vinícius e o Tom Oh Foda, moleque Foda, foda, foda Aí tem outras aqui Terceiro conjunto Dez reais Mil cento e oitenta Tem o Cristo Redentor Ok Esse aqui tem Orquídea O Mico Leão Dourado É pequenininho Essas imagens Mas é o Miquinho Miquinho Bonitinho Bonitinho Redentor Cristo Redentor Miquinho O Miquinho O Sambódromo O Sambódromo Cinco reais Tem aqui também Forró Forró bom Bolinho Bolinho Não, forró é incrível Não, forró Porra Eu teria do samba Do forró Do, do Finícius Do Tom Finícius É Finícius Forró Vamos ver aqui O que mais que tem Tem aqui ó Um Um Isso aqui é Futsal Futsal Puta Tá pequeno pra caralho Essas imagens Porra Mas eu acho que é futsal Isso aqui Ou é futebol Eu acho que é futebol mesmo Não é futsal não Tá mini Tá muito pequeno Dá pra usar É vôlei O vôlei Treze reais Um real Treze reais Porra Governo federal Ah lá Olha lá Isso aqui tem Deus Ah aqui ó Atletismo Parado Tá escrito aqui em cima Ô gente Tá escrito aqui em cima Cês tão Tão olhando Prestando atenção Dava o tempo todo Aqui escrito Fica achando Aí que não Ai Fica lá Não sabia Que tava escrito Tudo esgotado Mas Atletismo paralímpico Maneiro Maneiro O judô Ih caralho Pra Aí levanta Pra Aí levanta Prepara Pra É isso O judô Acabei de definir Esse aqui O judô é isso É o resumo de judô Segura Pra Gruda assim ó Vira assim ó Mas dói Ah tá vendo Segundo conjunto Tem o Cristo Redentor Com um salto com vara Oxi Esse aqui é um Esse aqui é um grande Queridíssimo Queridíssimo Salto com vara Esse aqui Mano Esse aqui O salto com vara Queridíssimo Do Brasil Clássico Um clássico Tem aqui ó O Remo na Lagoa Rodrigo de Freitas Helicônia Tá escrito tudo isso aqui? Não é só Remo na Lagoa Remo na Lagoa Mas tá escrito alguma coisa Porque tem O que que é isso aqui? Eu não sei Helicônia Ah tá escrito Helicônia É o nome da planta Tá bom Tem aqui ó O Tucano de Bico Preto Tucano de Bico Preto Bonito Belo Tucano Temos aqui também O Museu de Arte Contemporânea Corrida no Ateu do Flamengo Chorinho Eu tinha que fazer né Mas é pouquinho só Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Aí temos aqui ó Um basquetebol Basquetebol Ah mano Moeda comemorativa Tá aí Tá aí um lugar que Que dinheiro né Maneiro Maneiro O A Vela A Paracanoagem E o Rugby Esse aqui machuca Que dói Quebra tudo Primeiro conjunto Mais um aí Do 100 metros rasos E o Cristo Redentor Cristo Redentor Mais um Esse daqui é muito bonito Mano Uma moeda de 10 reais Que vale muito mais Na verdade né Podia ter qualquer valor Aqui na verdade Podia ter qualquer valor Porque ela na verdade Vale 1180 Então na real Que tanto faz O que tá escrito aqui Tanto faz muito Cristo Redentor Aqui é o Ah é Toninha Oh Toninha Toninha Oh Toninha Toninho Toninho Ah e aí era 2014 Toninha Tem a Arcos da Lapa Bossa Nova Incrível Incrível Esses daqui Eu teria Eu teria 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 Atletismo Qual vocês teriam Da hora Toninha Eu teria Eu teria Vocês teriam alguma Assim Tipo Ou vocês falam Ah foda-se isso aí Felps Ah vou ter moeda O que Foda-se Ou vocês teriam alguma Eu teria do Tom Do Vinícius As de música Eu teria Legal Acho maneiro Seria todas A do forró Forró e samba Porra Um forrozinho A do Vinícius Legal Paratriatlo Golf 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 é foda Né mano Golf é complicado Acabou Porra Vinícius e Tom Mano Disparado Disparado Aqui Disparado Vinícius e Tom Eu caguei Eu caguei pra isso Você cagou pra isso Ok S rank Não S tier Fácil Porra Vinícius e Tom Tier S Fácil Fácil Incrível Eu tenho uma de beija-flor É porque aqui Esse aqui é dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos do Rio Vamos ver aqui Tem Tem mais essa Vamos ver aqui Unesco Ah lá São Luís Isso que é o boi tatá Eu não sei Eu perguntei qualquer coisa Eu não tenho os azulejos De São Luís Patrimônio da Humanidade Unesco É o boi bumbá Bumba meu boi Patrimônio Você deveria ser proibida De aparecer Nas sugestões De amizades Sabia Que olhar Que boca Que sorriso Que corpo Na verdade Que conjunto lindo você tem Você dever ser bruxa Né Você trabalha com feitiço É isso Nunca te vi de pertinho Que deve ser algo impressionante Nunca te toquei Senti o teu cheiro Ou o teu gosto Você tá conseguindo Deixar o pretinho Todo arrepiado O corpo pegando fogo Por sua causa Você acredita nisso Acredito Acredito Mano Isso aí Isso é um clássico O jeito que ele fala Lendo um texto É incrível Vamos voltar aqui Né mano Verdade O Bumba meu boi Isso aqui Porque o boi Tatá É uma cobra Por que não chama cobra Tatá? É foda mano Aí confunde aqui Minha cabeça Eu vendo Tom e Vinícius Pra você Felps Duas moedas de um real Por mil e quinhentos contos Ah mano Porra é foda Caro pra caralho Vamos aqui ó Moedas comemorativas A FIFA Tem a cartela Caralho A cartela toda Ih cara Eu não quero salvar Não quero salvar a imagem Ih mas é muito pequeno Too small Too small Ah Séries do futebol 140 reais Vem 5 6 moedas Posicionadas Cada moeda Quanto reais? 2 reais Cada moeda Moeda de ouro 1180 Copa do mundo Da FIFA Brasil 2014 É um NFT físico Né isso aqui É um NFT físico Porque ó Só tem duas 1720 Atualmente Deve valer bem mais Que isso É uma NFT física Realmente Vamos ver Vamos ver Quanto que vale uma hoje Disso aqui Ah Aqui Moeda de ouro Da copa de 2014 Ah não Mas esse aqui é outra Esse aqui é outra Porra Porque tem uma aqui Que é absurda Ah aqui ó 2 3 mil reais 3 mil reais Essa Essa moeda mesmo Tá por 3 mil Aí tem uma outra aqui Que eu tô com meio com medo Será que tá aqui? Essa aqui? Não Não tá não Ah É uma moeda Que nem é daqui Moeda cumulativa Da FIFA 2014 Fiji Não É do É de outro lugar Que esse aqui é por 26 mil reais Mas é de outro lugar É do Fiji Não dá Não dá Isso aqui não tem nada a ver É da água Fiji Boquete Para Aqui ó Olha lá mano Olha lá Olha lá ó O jogador Dá uma bicicleta Fuleco Fuleco Mas o Tom e o Vinicius Muito superior Tom e Vinicius Muito superior Mas Fuleco é fofo também Fuleco é fofo Não digo Não digo que não Não digo que não Mas Tom e Vinicius Muito melhor Muito melhor Muito melhor Fuleco muito foda Tom e Vinicius É muito mais da hora O Fuleco foi que levou 7 a 1 Tom e Vinicius Levaram moedas de ouro Mano O 7 a 1 O 7 a 1 Para vocês É um assunto É Sensível Para vocês Porque tem gente que é Tem gente que é Que é um assunto sensível Que ficou Altamente deprimido E Eu acho graça É que tem gente que fica bravo Que não gosta Não gosta de lembrar Tem gente que não gosta de lembrar Para mim é divertido Eu lembro Vocês lembram do 7 a 1 Vocês lembram Vocês lembram Eu estava Eu nem estava assistindo O jogo Nem estava assistindo Eu estava no meu quarto Eu acho que gravando vídeo Ou fazendo alguma coisa na internet Fazendo sei lá o que Porque Eu acho que não estava gravando vídeo não Mas estava no meu quarto De boa Não assistindo E aí Minha mãe estava na sala assistindo E só ela Estava em casa Estava eu e ela em casa Do nada Eu ouvia gol I go I go E aí ela começou a rir E falar E me chamar na sala E ela me chamou na sala Não para Eles não param Aí Foi tipo E aí Eu fui lá ver E aí eu voltei Para o meu quarto Deu pouquíssimo tempo Que eu voltei Para o meu quarto Foi gol de novo E ela gritou de novo Porque ela começou A ficar maluca Ela começou A ficar maluca E eu comecei A achar Eu comecei Ela estava assistindo Muito de boa Ela não liga para futebol Ela não liga mesmo Mas ela começou A rir muito Porque mano Estava tomando Um sacode Estava tomando Um apavoro Zero Um apavoro Que ela Ela começou a rir E me chamar lá E eu fiquei um tempinho Lá vendo Mano É absurdo É absurdo Foi um não Foram sete Não foi Mano Aí que tá Um gol não é apavoro Mano Sete é um apavoro Um gol não é apavoro não Não vale Não vale Não vale Esse dia doeu Ai mano Foi A minha mãe foi fazer bolo Pra se distrair Ou em TV Mano É que eu não ligo mesmo Pra futebol Eu até assisto Quando é copa e tal Porque eu acho divertido É divertido É divertido Eu não ligo pra futebol em geral Mas em copa É divertido assistir Mas eu já não tava Ligando Nessa copa Em específico Eu não tava Não tava ligando Esse jogo em si Eu não tava assistindo Porque se você pega Pra assistir com o pessoal E tal É legal Torcer Ah Comemorar Pra caralho Dá um negócio legal Mas eu não tava Esse eu não tava Se eu tivesse Eu acho que as coisas Teriam sido bem diferentes Mas eu tava Eu tava Eu tava muito foda Aí tinha gente Que já tava assistindo True Sabe Tava assistindo foda Eu vou assistir isso aqui E vou torcer Pra caralho Que pena Eu tenho dó Desse pessoal Eu tenho dó Eu tenho dó Porque eu tava super suave Mas Mano Se eu tivesse assistindo Truzão Ranqueada Se eu tivesse assistido Ranqueada Sabe Não ranqueado o jogo Porque o jogo era ranqueado Mas eu assisti ranqueada O fato de eu estar assistindo Ser ranqueado Aí eu ia ter ficado Mais bolado Mas eu tava Eu tava sendo casual Tava telespectador Casual Não tava ranqueado não Então eu ia ficar puto É então Eu ia ficar triste puto Torcida ranqueada Meu primo quebrou A tomada no soco De raiva E eu chorando De rir dele Mano Eu tenho medo Eu tenho medo Eu não riria da cara Do pessoal não Porque eu tenho medo Porque dependendo Quem que você tá rindo Na cara O pessoal Acha muito legal Não acha muito da hora Mano Pra você tomar Um 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 tiro de bike Nossa senhora É a tomada é você Eu não acharia graça não Eu ia ficar por dentro E depois eu ia rir Mas eu não sei Eu não sei Mas esse é o 7x1 Pra mim Eu não lembro Eu não lembro muito Eu não lembro muito também Porque eu não tava nem assistindo Eu não lembro o que eu tava fazendo Eu lembro mais da minha mãe Ficar chamando eu pra sala Pra ver os gols Do que Do que eu tava fazendo em si Tirando o fato Que metade da torcida do Brasil Foi embora no segundo tempo É verdade né Muita gente só parou De assistir o jogo Eu acho que a audiência Só caiu pra caralho Tudo Tudo possível Eu tava num Eu tava num restaurante Eu fui pro banheiro E comecei a ouvir os gritos Aí saí E o Brasil tava perdendo Pra porra Quanto foi a distância Dos gols Foi Foi muito né Foi mó Mó tristeza Velho Porra Que tristeza Mano É engraçado Mas ao mesmo tempo É Porra Podia ter sido Mó bom Sabe Foi sacanagem É sacanagem Mano 5x0 Em 27 minutos De jogo Foi muito rápido Mano É Deu dó Deu dó Foi deprimente Porra É tipo É que É É que desnorteia Qualquer coisa assim Gente Sei lá Jogo Nas competição Absurda Quando dá um pode crer Foi um pode crer Geral Todo mundo Tomou pode crer Não é alguém É todo mundo O time inteiro Perdeu Se perdeu A credibilidade Todo mundo se enfiou Todo mundo se enfiou Porque aí Porque aí tipo Independente Já era Já era O elo foi quebrado Sabe O elo Todo o time Que tava entrosado Só Ah Ah Diluiu Nossa mano É foda É foda Vai torcer esse ano Não Esse ano eu não vou Esse ano eu quero acompanhar Esse ano eu quero acompanhar Assim Eu quero ver Eu quero ver Teve um cara que apostou Em 7x1 pra Alemanha Ficou rico É um É um chute Foda mano É um chute Foda velho Veste ranqueada Ah Eu vou torcer legal Porque eu não sei Eu não sei nada de futebol Eu não sei o que é bom O que é ruim Mas eu sei o mínimo pra saber Vai Opa Legal Sabe um negócio assim Ah Fala galera Meu nome é Pedro Eu tenho 20 anos Sou de formiga Mas fiz cursinho Em Belo Horizonte Lá no Bernoulli Eu não namoro Eu bebo Não fumo E se eu fodo Descubra Ah Quem não gosta De um oralzinho Lógico Mano Não me faz isso Não faz lembrar O Pedro de formiga Não faz me lembrar Do Pedro de formiga A gente tá falando de um negócio aqui E você me lembrou Do Pedro de formiga Não pode Não pode mano Não pode Isso aí Isso aí devia Isso aí Devia vir com um aviso Antes Pra eu me preparar mano Um assunto mó sério aqui Do Brasil tomando no cu Não mas esse ano eu vou Não esse ano eu vou torcer Esse ano eu vou torcer Torcer mano Esse ano eu vou torcer mesmo Eu quero Vai ser legal Vai ser legal Vai ser legal Vai ser maneiro Porque sei lá Sei lá Ah não sei Não sei sabe O bom da copa É churrasco e feriado Ah cada um Cada um Sabe Cada um Cada um Só porque sim É só porque sim Eu tô afim de torcer Eu tô afim de torcer Mas nada de ranqueada também De ficar puto e descer alguém no soco Ou ficar altamente puto Porque eu não fico frustrado Eu não gosto de ficar frustrado Sabe Por isso que eu Que eu mal faço as coisas Eu odeio ficar frustrado E aí eu nem ligo Para as coisas Então é isso Torcer porque sim É Eu quero descer alguém no soco Mas dá pra você descer alguém no soco Sem ser porque o Brasil perdeu Sabe É É divertido Pela diversão Pela diversão Mas é isso É isso E porra Já faz mó tempo também né Vamos lá Como a gente vai torcer pro Brasil Torcer pro Brasil Tipo Se comprarmos a bruxa do Brasil A gente se traje de negacionista E bolsonarista Mas é Foda-se Mas eu acho que é muito foda-se mesmo Porque Aí sim que você Eu acho errado Eu acho errado esse pensamento Tá Eu acho errado esse pensamento Porque Aí sim que você dá o motivo Pra esse ser O uniforme De bolsonarista Negacionista Entendeu Aí sim que você entrega pra eles Porque se você pensar assim E não se vestir Aí sim que você entregou Aí entregou Aí foda-se Agora Se todo mundo vestir Aí quero ver Foda-se eles Entendeu Foda-se eles É você não Faz sentido Faz total sentido É igual o pessoal falando Não fala 17 Mano Porque 17 é Bolsonaro Você tá desprendendo de um número Mano Você tem que usar e não ligar pra isso É usar e nem citar O fato De ser Entendeu Ah eu vou usar Eu tô usando a A cabeça do Brasil E não é por causa do Bolsonaro Pronto Você tá citando ele Porra Não é É você tipo Usar só Por causa do futebol Não por causa dos negócios Pode votar 17 Pode votar lá Pode usar Pode usar Pode usar 17 É 17 sim gente É 17 sim Vota lá 17 Pode votar lá É 17 É 17 Ai mano Mas então Então eu Eu acho Eu acho Só Não tem coerência nenhuma Você deixar de usar Coisas do Brasil Por causa de De qualquer coisa Entendeu Qualquer coisa Então Mano Usa Usa e E não liga Do que só entregar Entregar completamente Uns símbolos Pra outra coisa Porque Mano É um negócio muito Porra É o Brasil Aí que tá É a bandeira do Brasil A gente mora no Brasil Não faz nem sentido Você deixar de usar Não faz nem sentido Mano É só Pô Pô não faz sentido Você deixar de usar Ainda mais no futebol Que aí é o É o ápice Do 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 contexto Pra você usar Alguma coisa Não entrega Não entrega Não entrega É nosso Vamos continuar Vamos continuar vendo Perdemos 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 O que é isso Ai olha só Tem todas as cidades Do Brasil Esse aqui Vamos voltar Ressignificação Patriótica É modus operandi Política populista Olha só Caralho Melis falou Tem todas as cidades Aqui ó Do Brasil Nessa moeda Todas elas Moeda Moeda Aqui tem a defesa Do goleiro Caralho Tem a defesa Existe a defesa Do goleiro Existe a matada De peito Existe a A cabeçada Dá a cabeçada Nele Dá Dá a cabeçada Dá a cabeçada Nele Vai Dá a cabeçada Tem a jogada Do futebol Tem as jogadas Do futebol Tirou do baú Dá a cabeçada Dá a cabeçada É bom Esse aí Tem também O gol Gol Tá O que mais Que tem aqui Mano Diamantina Patriota Olha lá Tem uns Diamantina Nossa Caralho É muito pequeno Meu Deus do céu É a menor moeda Ela deve ser assim Essa moeda Deve ser muito pequeno Moeda comemorativo de Goiás Ô meu Goiás Pequenininha É um botão Pô Tá tudo pequeno As moedas Agora Ô caralho Entrega da bandeira Não dá mais pra ver Não existe As moedas Olha lá Olha isso aqui Mano Da hora Ouro preto Uma moeda Ah que maneira Mano Moeda com fundo preto Assim Porra Legal Legal Essa aqui também África do Sul 2010 Qual que é a mais velha 50 Ah Nossa Quem lembra Meu Deus do céu Meu Deus Quem lembra Dessa moeda De 25 centavos Essa aqui Já existiu Em algum momento Meu Deus Do céu Essa aqui É de 95 Essa moeda comemorativa Tinha uma rosa Atrás Sei lá mano Deu tudo zoom Meu Deus do céu Ah A nota Porque aqui é só moeda Aqui é só moeda Porque tem notas Comemorativas também né Mas aquela nota Mais comuns Ah Olha aqui 500 anos de descobrimento Que loucura Mas moeda bem diferente 500 cruzeiros É realmente Aí foi foda 500 cruzeiros Porra aí Velho Ali É tem cédula Tem cédula 300 anos 2 reais Caralho É todo Tentando ser futuro Né Não tá tentando muito Ser futuro E moderno Tentou Tentou ser moderno E o futuro Aqui O futuro É O futuro Todo torto Sei lá mano 4 reais Porque é tetra Nossa que quebrada 20 reais Moeda de 20 conto Tá porra Moleque Caralho Cacete Deve ser caro mano De 94 Ah não Não é de 94 É Assim a diretoria Porra Pode ter feito depois Tem a data Macunhage Não sei Banco central 3 reais Uma moeda Uma moeda de 3 reais Ai Moeda de 3 conto Que torto mano Que torto Porra 3 É porque 30 anos Faz sentido Mas Que torto É muito errado É muito errado Ela existe Existe uma moeda De 3 reais Aqui ó Mais uma Belo Horizonte Por que 3 Com valor de 3 reais 100 anos De Belo Horizonte Por que É bonito Mas por que 3 Moeda de 1,50 2 reais Ó Juscelino Carlos Dumont de Andrade Futebol Ari Barroso 500 descobrimentos 5 reais 2 reais 2 reais Esse aqui é o que 5 Tem de 20 também Ó lá ó Centenário do voo Do 14 bis Maneiro 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 Ó tem muita moeda Loucas Panamericano Deixa eu ver Cédulas e moedas Não Eu quero ver Cédulas Cédula Comemorativa Isso aqui moleque Essa aqui é a que mais teve Eu Essa aqui é É a que teve pra caralho Essa cédula de 10 conto Essa é clássica Essa é clássica Essa aqui teve Muita circulação Muita circulação mesmo E aí eu ficava olhando Por esse Por esse Lugarzinho Que eu ficava Nossa Tá tudo vermelho Legal Gostava de passar o dedo Na bola vermelha Felps você tem Instagram Felps você tem Twitter Felps você tem Twitch Felps você tem Youtube Felps você tem Discord Felps você tem Tinder Felps você tem LinkedIn Felps você tem Facebook Felps você tem E-mail Felps você tem Google Mas Não 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 Eu não tenho Não tem nenhum deles Mirk Mirk eu tenho Mirk eu tenho Mirk eu tenho Eu não tenho Google Plus Eu lembrei agora Eu achava que eu tinha Mas não tem não Não tenho gente Como se eu conseguir emprego Sem LinkedIn Mas então gente Ficava olhando isso aqui Para gente A gente tá falando coisa séria Aqui ó De ficar olhando Num negocinho Aqui ó Da nota de 10 reais Vocês ficam desvirtuando Aqui o assunto No buraquinho Aqui da Da nota Vocês ficam indo Pra outro lugar Ficava olhando Aqui na bolinha vermelha Da nota mano Na bola vermelha Vamos ver aqui Ah ó Alterações e características Deus seja louvado Porra mano Isso aqui é Inscrição do nome De Pedro Álvares Cabral Por extenso Realce da Realce Porque já tinha Porque eu acho que já tava escrito Em algum lugar Mas agora é grande Deus seja louvado Amém Aumento no relevo Da marca tátil E melhoria na definição Da imagem latente E das micro impressões Verso da célula Só teve essa célula Só teve uma Célula comemorativa É essa que eu queria Mas Só teve uma Ó Marca tátil E acessibilidade Sabiam dessa Sabiam dessa Muito louco né Tem um lugarzinho Em cima da nota Que dá pra você sentir Assim ó No cantinho dela Assim ó Pega aí uma nota Que tem aí no cantinho Dependendo da nota Tem um jeitinho diferente Marca tátil Marca tátil Nota de 200 reais Nunca vi Juro que Que nunca Nunca vi Mesmo Uma nota de 200 reais Eu já vi uma vez Eu nunca vi Tô vendo uma agora É É isso aí Cadê a nota de um real Ai ai Não tinha Eu nunca vi Eu nunca vi Eu já vi muitas Trabalhei em caixa Ah Aí faz mais sentido Aí faz sentido Faz sentido A nota de um é old Nossa Se achar uma nota de um real Com bom estado Parabéns mano Parabéns mesmo assim Porque É complicado Porque a maioria das A maioria das notas de um real Que você via por aí Nossa senhora mano Você encostava na nota Sua mão já Você já tinha que Sei lá Cortar fora Crescer uma Uma mão nova Que ela era Bem fininha Normalmente já tinha dobrado 500 vezes Tinha 5 frases É Aleatórias Na nota E Ela tava toda É Verde escura Toda encardida Com uns Uns rasguinhos nela Tinha uns durex Também É Não É isso Tinha umas frases Nome de 5 pessoas Às vezes tinha umas frases de amor Não sei A pessoa Tem uma nota de um real aqui Deixa eu escrever Uma frase de amor Aí tinha uma frase de amor Uns Uma filosofia Uns durex Número de telefone Que 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 é isso mano Primeira família do real Nossa senhora Olha lá moleque Como é que é De um real Porra Ela fazia parte daqui Era assim ó Eu lembro Porque foi antes de mudar As notas Com Com tamanho Né Porque antes era tudo O mesmo tamanho Aí foi mudar pra 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 Cada um tamanho diferente Eu gostava daquele Quadro Domingo Legal Com o Gugu ainda Que ele fingia ser outra pessoa E dava uma nota de 2 reais Numa lanchonete O busão Deixava cair E aí depois de 2 meses Ele anunciava Que ele tinha feito isso E quem tinha a mesma nota Por conta da numeração Ganhava um valor alto em dinheiro Uns mil ou 10 mil Sim Caralho Isso é muito velho Mas eu lembro vagamente disso Mas tinha isso mano Que maluquice né Que maluquice Eu adorava esse Não é maluco Memória Que memória específica né Memória Eu diria Duvidosa Memória duvidosa Nossa Tô com fome Bateu a fome Socando meu olho Mas não tem aqui A nota de 1 Real realmente Eles Nunca existiu Inadequada circulação Puta não Não tem imagem Eu gosto de imagem Suspeito de falsificação Não tem imagem Células produzidas Eles não Olha lá Eles não Eles não citam Aqui ó Olha lá ela Olha como vem ela Ela veio com tudo Moleque Efígie Simbólica da república Interpretada sobre a forma Com a escultura Gravura de um beija-flor A Masília Láctea O beija-flor é típico Do continente americano E ocorre Mais de 100 Espécies No Brasil Tá aí ó Muito louco Mano Sem valor Chancela O que isso quer dizer Ih caralho Eu entrei em um lugar Que Perigoso 10 reais Especial Não teve Cedo Ixi Olha lá Eita porra Isso aqui eu não Isso aqui eu não saí Isso aqui eu nunca vi Mano Cruzeiro Deixa eu pegar aqui Comida gente As antigas Antiga Mário de Andrade Meio Ambiente Desenvolvimento Câmara Cascudo Gaúcho Baiana Anísio Teixeira É cruzeiro Gaúcho É um Gaúcho Vale 01 Gaúcho É um Gaúcho Essa é a minha época Minha avó me deu Uma sacola Cheia de moeda De cruzeiro É um Gaúcho Uma unidade de Gaúcho 50 mil É porque teve que Traduzir tudo né Ih cruzeiro aqui Cruzeiro real É porque teve Cruzeiro Cruzeiro real Tinha os cruzados Também Aqui ó E é outro 500 mil Que aí 500 Cruzeiro real Porque aqui era cruzeiro Cruzeiro O que mais teve no Brasil Foi nome de moeda Não Eles tentaram fazer Olha lá Tinha Refígio da República Rondon Carlos Drummond Cecília Meirelles Refígio da República Olha aqui ó Já deu um Olha isso aqui ó Isso aqui ó Hein Hã É um Deu um gostinho Um teaser Um teaserzinho Um teaser Deu um teaserzinho Aqui do que teria Do que viria por aí Vital Brasil Carlos Gomes Tudo é nome de De rua Eles iam na rua Falar Tem um nome aqui É Carlos Drummond Vamos colocar aqui Na No nome Na nota Vamos É sempre assim É tudo nome de rua Eles iam na rua Eles iam na rua pra procurar É isso É isso Pô Tô com uma fome Zero uma fome Pera aí Deixa eu só pedir aqui gente Peguei esse aqui ó Um São feijão agora Em um vinagrete Porque é bom pra caralho Vamos É Cruzado novo Né Porque ó Cruzeiro Cruzeiro real Cruzado novo Até o velho Machado de Assis Um Cinco Dez Cinquenta Vai até quinhentos Augusto Rush É baluco Mano Baluco Baluco Aqui ela Olha ela aqui ó Cira Meirelles Carlos Drummond Carlos Chagas Cruzado Mano Meu Deus Seu lançamento Em oitenta e seis Esse aqui já é em oitenta e nove Você tá entendendo? Você tá entendendo Que você tá com o seu dinheiro lá E aí Você trocou tudo Você trocou tudo Aí três anos depois Ah deixa eu trocar de novo Aí Em noventa Em noventa Um ano depois Trocou Aí em noventa e três Trocou de novo E aí Em noventa e quatro Veio real Que graças a tudo Ainda tá aí né Mas vamos ver né Nunca se sabe Porque sabe como é né É complicado Porra mano Cruzado Oitenta e seis Cruzeiro Setenta Ah durou Durou aí ó Durou O Cruzeiro Ficou aí um tempão Mas nossa Que quanto tinha né mano República Dom Pedro I Dom Pedro II Deodoro da Fonseca Floriano Peixoto Evolução étnica Barão do Rio Branco Duque de Caxias Princesa Isabel Deodoro Fonseca Castelo Branco Rui Barbosa Oswaldo Cruz Jerônimo Kupitschek Cem mil Cem mil Tinha o que valia um E tinha o que valia cem mil Mano Fez e chat Vocês já pararam Para pensar Qual o peso De matar uma vida Ela tem toda Uma história Que ela percorreu Ela mudou Ela teria um futuro Pela frente Ela tem Vínculos sociais A falta dela Destrói outras vidas Ela tem uma Personalidade fragmentada Ela tem segredos Que nunca mais Serão revelados Ou seja Não matem Ninguém pessoal Tá bom Tá bom Pode deixar Essa mensagem Mudou minha vida Cortou a vibe Pode deixar Não vou matar Ninguém não Tá porra Velho Pesou tudo aqui Revolução étnica Parece Capa de álbum Indie É verdade Né Virando assim O rostinho Evolução Não revolução Mas e se me matarem É Não escutou Isso aí Tem que ver Essa frase aí Gente Escuta essa frase Aí Cruzeiro é mó bonito Mano Olha essa porra aqui Velho 100 mil Aí cruzeiro novo 67 Três anos depois Trocou Cruzeiro novo Nossa Isso aqui é bem Dinheiro de monópole Né mano Bem dólar Olha Princesa Isabel Getúlio Vargas O Pedro II Dom João VI Nossa É muito estralado Mano Pedro Álvares Cabral Prova Provavelmente Tiradentes Santos Domão Fabricanos American Bank Note Company República dos Estados Unidos Do Brasil É porque tem isso Né Avião 14 bis Estados Unidos Do Brasil Cruzeiro É 42 Porque esse aqui é em 67 42 Tinha só dois Tiradentes E Santos Dumont Mas aí tipo Nossa deve ser mó Mudança no nome Porque só tinha essas duas Células Cruzeiro Cruzeiro novo Cruzeiro de novo Puta Usaram o mesmo nome É o rebrand Né É um remake Remake Só vamos lançar o mesmo nome Do jogo Como se fosse o 1 Pra ver se vende de novo Entendeu É isso É o remake Tipo God of War Exato É Não deu muito certo Cruzeiro de novo É o cruzeiro Cruzeiro novo Cruzeiro de novo A primeira moeda Era real também Só que o plural Era réis É então É isso né A gente vive num loop Infinito Mas ó Tiradentes Santos Dumont Mas só tinha dois É porque mano Sei lá Em 1942 É aqui nem tinha Nem tem nada Eles tem RSS Eles tem Denkedin Que legal Tem Flickr Flickr oficial Do Banco Central Do Brasil Deve ter umas fotona Lá mano Fotão Fotão Mano Eles tem Google Plus Até eles tem Você não Porra Agora que eu vejo As moedas produzidas Moeda Moedas produzidas Aqui As moedas de agora Moeda de um real Moeda de um centavo Mano O tanto de moedas Isso aqui Que eu comi Mano Nossa senhora Tô brincando Foi produzida Até 2004 Nossa Olha o tanto Olha o tanto Nem me fale Mano Moeda pra porra Dá caralho 185 milhões 104 milhões 88 milhões 242 milhões Meu Deus Você sabia que a sua irmã Quer comer vidro derretido Eu vi Eu vi Mó legal Maneiro 5 centavos 1 real Ah aqui ó Primeira família Essa moeda de um centavo Caralho Quase um bilhão Em um ano Porra Já engolia de 50 centavos Não consigo tomar comprimido Por causa disso Ah porque deu trauma Porra É foda né mano Nem pra engolir uma moeda Que vale mais 25 centavos Olha lá Toda tchucu tchucu Ah lá o cruzeiro Ih as moedas antiga Arara Vinha os animais Tudo Olha lá Tamanduá Porque agora é tudo Essa Tudo Um pessoal Antes eram os animais Olha lá 5 cruzeiros reais Arara Tamanduá Onça pintuda Lobo guará 100 100 cruzeiros reais 100 cruz Eu quero A turma do dinheiro Ah então Tem aqui ó Cruzeiro vigente Tá Esse aqui é o anterior Porra Ah bonitinha Mas claramente velha É tal Ah Uma fonte velha Ah vamos deixar vazado Não sei né mano Tem aí Tem aí umas coisas Anverso Figura do seringueiro e data Figura da baiana Espaço oceânico Rosa dos ventos Nau Santa Maria E inscrições Encontro de dois mundos E 1492 90 Nossa senhora Quiseram colocar tudo Na moeda Cacete Não Você não consegue ler nada aqui Meu Deus do céu Meu Deus Aqui meio ambiente Morros do pão de açúcar e da urca No rio e data E data nada Porque tem mais coisa Meio ambiente e desenvolvimento Ah Figura do peixe boy É de um peixe boy Tartaruga marinha Liberdade da dente Tiradentes Tiradentes Figura de dois peixes A cará Peixe Ah Vigente Tá Cara Tá meio Tá meio triste né Tá meio triste Tá meio Pra baixo Tá meio Podia tá mais bonito Tá meio derretido Eu já vi uma moeda de cruzado Já vi Já vi Criança negra Inscrições Centenário da abolição E axé Axé Meu axé Olha lá Mulher negra Centenário da abolição Axézinho Homem negro Inseminável Inscrição E aí o resto Todos é Armas nacionais Segunda família de moeda Um centavo Cruzeiro Eita porra Primeira família de moeda Nossa moeda Tem um monte Um monte de moeda Moeda pra caralho 42,67 10 cruzeiro Tá aí Lista identificadora De casas conhadoras Eu tenho um cruzeiro Caralho Grande pra porra Esqueceu de limpar É então Tô tentando voltar Gente Em algum momento Eu consigo voltar Tô tentando Não dá Porque tava em outra aba Eu voltei tudo Mas não voltou Porque Tô em outra aba Então não ia dar pra voltar nunca É Sela produzida Dinheiro super Não vai ter nada aqui Eu acho que vimos Vimos Esse foi o momento Gente Esse foi o momento Dinheiro Cédula Moeda Aqui Explorando o banco central Dinheiro É então Falta dos réis Mas tá aqui Por que que não tem de réis Aqui O caminho do dinheiro Caralho Ele anda No dinheiro Os réus Porque réis é Mútil Será que ele não é No banco central Se pá Pode ser isso Porque réis não é Do banco central É então Se pá Se pá Será que tem aqui Ah Tem umas imagens Aqui Que dá Então Mais um pouquinho Aqui Real Antiga moeda brasileira Não a agora Caralho Mano Porra Ficou só nisso Real Rés Cruzeiro Cruzeiro Real 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 Reis Real Real Reais Reboot Desde sua colonização Até 42 Então é isso Real Mil réis Ó Calma Deixa eu abrir aqui Tá lá Mano Banco do Brasil Na sede do Banco do Brasil Se pagará O portador Desta De acordo com a lei Blá 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 A quantidade de mil Um conto de réis Vem daí Vem daí Cinco conto Vem daí Né Ó Porque Não é É daí Ó É um conto Conto de réis É daí É daí Viu Viu Cinco conto Dei conto Dei conto É bom pra lore Isso aqui é bom pra lore Anota 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 É bom pra lore A lore explicada Aí Vamos lá E tem aqui ó Moedas Tem a 20 até 2 mil Nota 20 mil Até um milhão Nossa senhora Caralho mano Um milhão Moedas de 400 réis Do período colonial 1.700 Pô Isso aqui eu faço em casa Mano Eu ia ficar rico Um Porra Que que é isso Por que que é isso aqui Por que que tá assim 1, 2 pontos 3, 0 Aí cifrão 3, 0 Que difícil O cifrão tá no meio É uma anotação De dinheiro antigo Que que é isso mano Um conto de réis Que difícil mano Cédula de mil Ó 1 mil réis Nossa senhora Primeiro no papel De pão 500 réis 5 mil réis 10 mil réis 20 mil réis Estados Repúblicas Fisouro No Fisouro Nacional República Dos Estados Unidos Do Brasil No Fisouro Nacional Fisouro 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 É tudo estranho em português Fisouro Nacional Se pagará o portador Dessa quantia de 500 mil réis No valor recebido American Bank Note Company 500 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 Puta que pariu aqui Cédula de mil réis Emitida pela Casa Moeda No período imperial Porra É um cheque Assinado É foda É aqui ó Cédula de 1907 Um conto de réis É tudo perfurado Puta trampo Né mano Puta trampo Pra você ter dinheiro Naquela época Você ia ter um Uma cédula É tudo perfurado É tudo manual É tudo difícil Pra você ter Você ia ter um desse Porque o caso é muito difícil É muito complicado Nossa É muito É tudo difícil demais Pra você Ai Cadê o troco Imagina você ter troco O troco Tudo difícil De ter Aqui ó Mil Cifrão 000 Porra mano Dinheiro aqui Ficou complicadíssimo Nossa senhora As moedas aqui Agora sim A gente terminou Gente Em 1860 Um conto de réis Que é 1 2.000 Cifrão 000 Que é igual A um milhão de réis Comprava um quilo de ouro Em 1856 A 1862 Em vassouras Um conto de réis Um conto de réis Que é esse negócio maluco Que é um milhão de réis Comprava um escravo Horrível Em 1854 Ah porque esse aqui Tá de baixo pra cima Um real réis É igual A 0,123 reais Um milhão de réis Um milhão de réis Que é mil réis São 123 reais Um conto de réis Que é mil milhão de réis São 123 mil reais 900 conto de réis 900 conto de réis É 110 milhões 700 mil reais Caralho Que difícil Ai Considerando que Em 15 de 11 de 1889 O menor salário mensal De uma pessoa Sem nenhum conhecimento Do Brasil Imperial Era 25 Cifrão 000 réis Ou 22,5 gramas de ouro Ou para caso Do ouro cotado Em 130 reais O grama Do 2017 O salário mínimo Seria De 2.925 reais Dá uma porra, mano O salário De uma professora primária Era 45,000 réis Aproximadamente 5.269 reais O salário mensal De um heitor Professor secundário Era 167 Cifrão 000 réis Ou 19.555 reais O maior salário mensal Do país Em 300 000 35.000 reais E para fins de referência E cálculos Toma-se aqui O ouro puro Ou seja 9.9 gramas de ouro 24 quilates Em 15 de 11 de 1889 Valia 10.000 reais Vale recordar Que os valores expostos São meramente simbólicos E a conversão Se baseia somente Na cotação do ouro É só na cotação do ouro Não tem nada Além disso Porque, né Hoje está tudo Muito horroroso Se fosse no ouro Na cotação de hoje Fudeu Ia ser, né Pode falar o cifrão Como mil Porra Mas é que falar cifrão Deixa mais difícil E mais misterioso O mistério é mais legal Você está errado, Felps Eu estava lá Não era bem assim Ih, caralho Aí você disse Disse Tá disso Dito Digo Dibo Eu errei Essa página cita fontes Mas não cobrem todo o conteúdo Ajude a inserir referências Conteúdo não verificado Pode ser removido Encontre fontes Não Referência Wolverine É, agora sim Terminou, gente Ai, que fome, mano Zeramos o Brasil Zeramos o Brasil O que começou Como um flashbang Terminou a gente assistindo É Assistindo, é Vendo sobre dinheiro Deixa eu agradecer aqui Thaís Stressed 7 meses Floras Mandou Sembito Bezerro Cláudio 10 meses Galagã Mandou 7 meses O Stadas 31 meses Rosaki Mandou Prime Falso Branco 2 meses Ogateto 22 meses Natanz Mandou 14 meses Lecafé Bizarre Mandou 6 mesezinhos Iquinho 23 meses Sanz 10 meses Piu Ixuchu 1 ano Nasceu Eitor Putz 11 meses Yuri Mandou 8 mesezinhos Tícia Sirius 8 meses Casa do Ax 19 meses TH Verdun 21 meses Azumarinho 17 meses Ricardo Vral Primezão Maths Mello 2 meses Deku 2 anos Nasceu 2 Brigadinho Mr. Boyd Mandou Prime Katsuedu Mandou 666 Meia Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou ver Sobre isso aí Katsuedu Depois eu vejo Vou deixar anotado aqui Depois eu vejo Sobre isto Brigadinho Brigadinho Ficcion He Mandou 6 meses Aqui é Alice 11 meses Jean Life Sim Mandou Prime Jungle 23 meses Tier 2 Obrigado Vou ver Vou ver Meia noite Conto Larry River Sem bito Phelps Eu tenho guardado Comigo uma moeda De mil Réis Que era do meu Bisavô Mano Maneiro Velho É maneiro Maneiro Uma coleção Antiguinha Gislene 4 meses Cal Gold Mandou Prime Bárbara Pascual 4 mesezinhos Ione 29 meses Obrigado Obrigado Mandou Um abraço Para os meus amigos Gringos Da telinha Por favorzinho Eles são do servidor Da Maiconlandia Eles me deixam Bem feliz Pera Eles me deixam Bem feliz E adoro Quando eu falo Eu falo de você Caralho Abacinho Para os amigos Gringos Gringos Da telinha Obrigado Obrigado Os amigos Kikuzinho Branco E lindo Obrigado De 29 meses F Vital 5 meses Miles Tales Prowler Mandou Prime Anonymous 10 Anonymous 3 meses White 28 meses Materac 15 meses Felipe Amaral Mandou 2 reais 2 reais Aí parça 2 reais 2 reais Obrigado 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 Volta ali Bloqueia Deixa eu ver Sobre minha comida 2 conto 2 conto Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tá Ainda não Fairy Oxi 2 meses Você tá bonito Hoje Tá começando a coçar Boa noite Vi que você Andou postando Twitches antigos Meus sem autorização E estarei enviando Uma intimação judicial Para que você pare Quer eu também Pro print das denúncias E a gente se ver Na justiça Ou vai se livrar Desse mico Que cê tá passando Ele mandou um mico Ele mandou um mico O cu subiu O cu subiu Mico Teve um vice crack No cu Foi bom Foi bom Foi bom O cu ficou fino É Perdeu o argumento Vice crack Perdeu o argumento Gagejou perdeu Vice crack perdeu Já era Já era Não tem Não tem Noga Enigami 5 meses Obrigado Gagejou perdeu Sempre foi Sempre foi Caralho Que fome Mano Cacete Ver 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 Come Meu Deus do céu Demorar pra chegar Come dinheiro Nas moedas Delícia demais Acabei de comprar a camiseta do Brasil Sério? Manda mensagem pra acelerar Eles vão cuspir na comida Comer terra de planta é gostoso Tem nutriente Verdade 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 Eu não tenho camiseta do Brasil Não sei se eu mando uma pra 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 copa As moedas com derrame cerebral O que? Que isso? Eu sei que tem umas moedas raras Vamos ver Vamos ver Mercado livre Moeda Tem umas moedas Caralho Mano Tá muito barato Deixa eu colocar na aba anônima Tá muito barato Velho Aqui ó Tá muito barato Bitcoin 24,90 Foda Caiu 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 Mas vamos ver aqui ó Moeda rara Vamos colocar moeda rara Moeda rara 170 500 gramas de moeda antiga Não garimpada Rara Três moedas 10,20 e 50 centavos Moeda rara Reverso invertido Sem réis Veja o vídeo Catálogo de cédula brasileira Amato Segunda edição O que que eu coloco aqui? Reverso invertido É tipo Tudo ao contrário Eu quero ver o vídeo Caralho Tá tremendo Ah era pra tá Certinho Mas tá ao contrário É muito raro Isso aqui É muito raro Uou Ah o lugarzinho Pra colocar as moedas Estados Unidos USA Moeda 1 dólar 1800 Rara Cópia É que é muito rara Mas eu copiei É eu tô vendendo Vou colocar o maior preço Olha lá 40 mil reais Moeda ouro 6,400 Réis 1762 Bahia Graduada É rara Olha Ó tá bonitaça Isso aqui mano Tá porra Tá usado Tá usado Tá folhadona Conservadaça Isso aqui é quando passa Por Por aquele pessoal Que analisa certinho né Se a Se a moeda Tá fodona mesmo Freste grátis Ah 10 de 4 mil Baratinho Baratinho Eu usava pra comprar um pão Sem lire Vetorino Emanuele Itália Colecionadores Rara Lire Sem Otore Mussolini Cara isso aqui é raro 39 mil A minha A minha A minha moeda Mussolini Já tem Já tem Mussolini Aqui Demetrios Isso Isso aqui deve ser De ano Nada Que que é isso Que 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 é isso Aqui Que que é isso Aqui mano Caralho Essa moeda Passou por muitos Lugares Mano Tem o ano Aqui Que que é isso Cabelo Boston Para de vender Cachorro Valor Valor da moeda 4 dracma Quanto que isso vale Câmbio do dia Dracma grego Pra real 4 Não converte Ele não converte É muito pouco Ah vale 6 centavos Ano 154 É Foda É tudo em inglês Boa noite Tem moedas da Grécia Que ainda não anunciei Você compra No momento não amigo Obrigado É meio velho mano Não sei 20 dólares 1.908 Rara ouro 33.43 grama 900 milímetros Double Eagle Moeda né mano Último disponível Colocar só moeda Colocar só moeda Mano Moeda Maior preço Moeda antiga 2 pence 1971 Rainha Elizabeth II Porra 145 Ah pagar parcelado Pagar parcelado Aqui gente Tinha um Bitcoin Aqui Não não Mas o Bitcoin É o que tava antes Você tem essa moeda Mula Moeda raríssima Aceito troca Porra Mas focou Sabe né Puta que pariu Meu Deus Do céu Que que é isso Tá em movimento A moeda é muito rápida Que porra de foda Mano Que merda É o pior anúncio É o pior anúncio Que existe O que quer dizer isso A moeda original Está guardada comigo E é tão rara Que procurei pela internet E não encontrei Prometo postar foto original Já cheguei a ter sorte De ter duas delas Mas perdi uma dela Ainda resta uma Ela é de um tamanho único Que está entre o tamanho Da de 10 centavos E de 5 centavos Mais próxima ao tamanho Da de 5 centavos Para se ter uma ideia De quão ela é diferente E especial Ela não fica em pé Pois a parte exterior Do ar é arredondada Qualquer outra moeda Ficaria em pé Mas essa não Por conta da sua extremidade esférica Que ela é linda É como o da família É que nem uma filha Para mim Sem exagero Por gentileza As pessoas que torcem o nariz Para o preço Eu quero que entendam Que essa moeda É muito importante para mim E me doa Ter que eu desfazer dela Somente quem é colecionador Que nem eu Vai compreender Toda a estigma E apego Que eu tenho Nessa moeda única De mercado livre E talvez de todo o Brasil Agradeço a todos Os colecionadores E eliminadores De moedas especiais Que compreendem O preço digno Podendo ou não Adquiri-la Se conseguir vender Faz curso de fotografia Amigo Essa moeda não vale tudo isso No máximo uns 2k e meio Ok Vendendo uma por 25 mil Topa Caçar um Serviço bicho Passa foto dela Linda moeda Linda moeda Cada dia mais rara e escassa Que? Como que ele vendeu trocentas Se ele tinha uma só? Que isso? Não é O sentido disso? Tem 120 avaliação Não é relacionado Aqui ó Que que é isso? Não Mas é que tá Não faz sentido Você Aqui uma estrela Tinha uma estrela aqui O quadro é horrível Fininho Você coloca as moedas Fica tudo amassado Porque a gente Ah então é tudo Que ele já vendeu Não Ele fica trocando Não Porque aqui ó Opiniões sobre moedas Se estou triste Se estou triste Bato punheta Para me animar Se estou feliz Bato punheta Para continuar feliz Se estou neutro Bato punheta Apenas para passar o tempo Se estou com raiva Bato punheta Se estou com dor Bato punheta Para aliviar Será possível Que exista vida Além da punheta Procura uma ajuda Psicológica Aí mano Procura ajuda Psicológica Urgente mano Ajuda psicológica Time out De duas semanas Qualquer coisa assim Acho que já ajuda Meu Deus Procura terapia Velho Mas então É no mesmo Mano Mano Essa moeda Nem é rara Mesmo se fosse Não faz sentido Porque ele vendeu Outras coisas Do mesmo anúncio Volta lá e bloqueia Mano Até esqueci O que estava falando Meu Deus Vocês são doentes Mano Puta que pariu É Até perdi O fio da meada Mano Será que ele editou O post Eu acho que é Eu acho que ele editou O post Porque alguém Comprou uma outra Coisa dele Que sacana Será que tem como Denunciar Para a polícia Isso é a variação Desse produto No mercado livre Todo Não só dele Mas como que eu Acho os outros Denuncia Para o conselho De fotógrafo É porque É porque mano Aqui não é O produto Todo Porque tinha Uma caixa De moeda E a opinião Sobre moeda Raríssima Aceito Troca Claramente Isso aqui é golpe Meu Deus do céu Ver mais dados Do vencedor Não Uma venda Nos últimos 365 Feira de Santana Bahia Mais anúncios Do vendedor Ah vocês querem GTA 4 Aí gente Playstation 3 Físico Adaptador Contact De até É Um pendrive De 100 conto 100 reais Tomb Raider 7 Porra Ele vende O que que tá acontecendo Antena interna Dinheiro Revista Isso é Nova e lacrada Históricas E marcantes Play 3 Com defeito Play 3 Impressor HP Para colecionador Kit de geração digital Por que que é um print? Por que que seu anúncio É um print? É um print Do que tinha na sua tela Com a foto Do Meu Deus Eu tô tão confuso Eu tô confuso Tô ficando puto aqui Por que que é um print Do Do Que porra é essa? Clássica TV da Philips Sem perder sua beleza E encanto Misturada tecnologia futurista Da antena Em conversão digital Multifunção Ambo da melhor marca Poderão ser Seu eficiente E reconhecida Aquário Resultado dessa combinação Fenomenal Máxima experiência Iversiva de som E imagem E aí entra um ditado Que se tentar melhorar Estourar Ai meu Deus Como desliga Caralho mano Tem umas tretas aqui Tem treta Tem treta aqui rolando Eu quero ver o Play 3 Com defeito Eu quero comprar Eu quero comprar O Play 3 com defeito Nossa mano Mano A foto é um print Da tela Com a foto A foto É um print Da tela Que tem a foto E todas E todas elas Estão tudo tremida É a pior foto Possível É a foto 6 de 10 10 de 10 Só A vista Só a venda Só quem estiver Interessado no aparelho Modelo para colecionadores Dispenso curioso Aparelho voltado Para quem sabe Consertar Aparelho voltado Também para o consumo Faz 150 Compra agora Redondamente Definitivamente Impossível Posso estar criando Um novo anúncio Com frete Por sua conta É um anúncio clássico Com aparelho Por 250 reais Esse é o pior É o pior Vendedor Que tem Você também pode gostar O valor Playstation 2 O preço do Playstation 3 O valor Do Xbox 360 O que é isso? Vamos colocar valor Eu estou muito confuso Eu estou confusíssimo 100 reais Ah, isso aqui é um Ctrl C, Ctrl V Por que perdeu? Deixa eu ver Está vindo Meu pedido Estou com fome Deixa eu já mandar Estou descendo Estou descendo Eu vou lá descer G G Ô G Eu vou descer lá Gente É isso que eu vou falar É o que eu vou falar G Olha a letra G Tá bom F Tá bom F Fui Tchau